Que tal usar técnicas de grupo para melhorar o trabalho de sua equipe? Essa é a proposta de um curso que acontece na cidade. Bernardo Fonseca. Pois é, para falar sobre esse curso eu converso agora com a Kátia Barreto, que é analista do SEBRAE. Kátia, diz para a gente como é que funciona esse curso, qual é o objetivo dele? O objetivo desse curso é trabalhar o desenvolvimento de liderança e de equipes. A gente vai trabalhar com a ferramenta de PNL e Coaching, que é uma inovação nesse tipo de trabalho. Então o objetivo é atender as lideranças, empresários, chefes de departamentos, esse tipo de coisa. E é um trabalho que vai ter, o curso vai ter duração de 16 horas, acontece das 18h às 22h, ele começa na segunda-feira, mas as inscrições vão até sexta-feira agora. Agora, as pessoas que tiverem interesse em participar, como é que elas fazem para se inscrever? Elas podem se inscrever por e-mail, por telefone, que é o nosso aqui, mas se puder direcionar para mim, melhor ainda, tá? É só procurar a Kátia aqui no SEBRAE por telefone ou e-mail, tá bom? Tá certo, Kátia, muito obrigado pela sua entrevista. Bernardo Fonseca para o Zoom TV Jornal.